Boa tarde, Nico! Meu nome é Dalva e minha filha é Victoria Cristine. Somos de Patinga e assistimos seu programa todos os dias. Todos os dias! Não me abandona, não! Um abraço, Nico! Você não é 10 mil, você é milhões! Aí! Beijos para a Maia Helena, beijos para ela, um beijo para você também, Dalva. Nosso Deus! Boa tarde, Nico! Na hora do almoço estou ouvindo o jornal e aproveito para te convidar para almoçar conosco um frango com quiabo que nós mineiros sabemos fazer. A Cida sabe fazer, você quer um quiabo bom, né? Ó! Tá no ponto, de jeito que eu gosto. É... Angul, franguinho... Ah, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Gabigol, amor, feijão por baixo aqui, Gabigol. Ó o feijão por baixo aqui, ó. Quiabinho fritinho, ponto. Bom demais, eu sou fã. É... Amanhã a gente lê mais, né, diretor? É...